Mesmo de ser o momento marcado por restrições e medidas preventivas durante a pandemia, a PRE e também outras forças de segurança que trabalham nas rodovias estão preparados para o aumento de fluxo de veículos. Por isso, os policiais reforçarão trechos estratégicos. A operação do feriado de Corpus Christi 2021 é realizada também pela Polícia Rodoviária Estadual. Nós daremos ênfase à fiscalização por radar fotográfico, com várias operações durante o dia. Também faremos a fiscalização através dos etilômetros. Nós temos o etilômetro passivo, foi adquirido há pouco tempo pela Polícia Rodoviária. Então, esse etilômetro não tem contato nenhum com o usuário, mas detectado qualquer índice de alcoolemia pelo condutor, ele é submetido ao equipamento aferido pelo Inmetro. Só no último final de semana, aqui na região, nós tivemos oito autuações por embregues ao volante e três prisões em flagrante, por esse motivo. A operação nas rodovias segue até domingo. A operação segue até domingo, 23h59, onde faremos o encerramento dos dados, mas o serviço da Polícia Rodoviária é ininterrupto. Ele vai continuar a fiscalização após o término da operação. O capitão da Polícia Rodoviária Estadual orienta para quem vai pegar a estrada neste feriado. É um feriado que inicia, a princípio, com características chuvosas, né? E também pelo frio, neblina pela manhã. Então, redobrar os cuidados, se estiver chovendo ou com neblina, manter distância do veículo que vai à frente, verificar a condição dos pneus, palhetas, sistema de iluminação e, principalmente, respeitar as leis de trânsito e o condutor não ingerir bebida alcoólica e pegar a direção do veículo.